Lu chegou! Uou! A placa de 100 mil! Obrigado, Cartel Family! Olá pessoal do Instagram! Eu sou Vivi! Estou aqui para divulgar nosso canal do Youtube! O nosso canal é um canal educativo e a gente vai ensinar vocês um pouquinho de inglês! A gente precisa de pelo menos 1000 inscritos para o nosso canal dar certo! Então se inscreva no nosso canal, clica no link abaixo e deixe seu like e comente! E deixe muitos likes e compartilhe com seus amigos! Tchau! Vejo você no nosso canal! Olá pessoal! Hoje estamos aqui para fazer um vídeo bem legal de orgami! Se você gostou desse historinho, fique ligado até o final porque eu vou te ensinar como que faz! Então vamos lá! Olá pessoal! Hoje a gente vai fazer um low circle! E assim... Então primeiro a gente vai fazer assim... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Amamos vocês! Amamos vocês! Esse balão tem thank you em várias línguas! Tá bom! Thank you! Obrigado! Mercy! Graças! Graças! Arigato! Dona a voz! E que venha 100 mil inscritos! Uhuuu! Viva! E que venha 100k! Uhuuu! Olha! Essas ferramentas são baseadas no livro de Dr. Jane Nelson, a criadora da disciplina positiva. Ela escreveu esse livro junto com seus filhos, Mary e Brad. Parabéns! Like! Like! Quarta! Oh! Locked Family! Hoje eu vou fazer um vídeo de mágica super, super, super legal! Hoje eu vou fazer três mágicas pra vocês! Like! Quarta! Lack! Oh! Locked Family! A gente tá aqui no Rattlesnake Lake! E a gente tá pescando! E a gente vai fazer um desafio! Quem vai pegar mais peixe? Eu ouvi! Bora ver! Viva! Viva! Aqui pegou o meu! Que viva! E a gente vai! Que viva! E a gente vai ver! Jornal da Moura 2! Uhuuu! Pegou! 1, 2, 3, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21 Obrigada por ser feliz! Obrigada, Quartefamily! Sonhar é bom e realizar é melhor ainda! Obrigada, Quartefamily! Essa conquista é nossa! Você é um desses inscritos que está aqui, ó! Nessa placa, desses 100 mil inscritos! Uhul! Gratidão! E vamos juntos rumo ao mundo respeitoso, positivo e cheio de amor! Quartefamily!